olá pessoal que assiste o canal nosso jeito lá na roça gente hoje eu vou fazer aqui uma espécie de cofo né é mas não é um cofo é como se fosse uma banda de cofo geralmente no interior é usado para colocar galinha né galinha para pôr é bem interessante porque é como se fosse uma banda do cofo aí o povo no interior usa muito para colocar a galinha para pôr para chocar né e agora aqui eu vou partir o 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 Tem que ficar maleável, né? Porque é para poder drobar aí. Sempre aquele mesmo processo de estralar as páias. E acompanhe o vídeo aí, tá bom? Desde já eu peço a você que se gostar, deixe seu joinha. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe nas redes sociais. Vai me ajudar bastante. Já está as duas palhas já estraladas, né? Agora sempre aquele mesmo movimento. Ponta com pé e pé com ponta. É como se eu fosse fazer um corpo, só que na hora de fechar é diferente. Sempre você faz uma carreira indo, né? E quando chega no final, você volta de novo. É uma indo e outra voltando. É assim que se faz o traçado. Aí sempre quando chega aqui no final, né? Você pega a última palha. Ela ficou por baixo. Aí você, ó, coloca por cima, né? Aí já vai levar outra carreira. Aí vai até no final. Quando chegar lá é a mesma coisa, voltando. Sempre de forma que fique um embaixo e outro em cima. Aí é aqui, ó. A última palha. A última palha aqui, ó. Ela fica aqui por baixo, né? Aí você vai pegar, ó. Vai colocá-la por cima dessa outra, olha. Aí a outra aqui tá... Aí tem a outra aqui por baixo, ó. Você vai pegar, ó. Trazer pra cima dessa outra, olha. Se você pegar assim, fica melhor, ó. Tem um aqui embaixo. Você pega, ó. E a que tá em cima vai pra baixo. Pega a de baixo. A que tá em cima vai pra baixo. Ó. De baixo. E a que tá em cima vai pra baixo. A de baixo vai pra cima. E a de cima vai pra baixo, ó. E é assim até terminar... Esse corpo aqui, né? Que é o corpo do objeto que você está fazendo. Agora aqui eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer assim. Ó. Vai ficar assim, ó. E aqui agora eu vou pegar essa última palha aqui, ó. Como se fosse... Tivesse fazendo abano, né? Essa parte aqui é como se você estivesse fazendo abano. Vai trançar do mesmo jeito. 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 alkiira. Oi. E do mesmo jeito É a outra parte aqui Pega a última palha Vai ficar assim, ó Nas laterais Aí aqui Se fosse o cofo, né A gente ia fechar assim, ó Ia ficar assim Mas não é um cofo, né Digamos que é um cofo de um canto só Então agora vamos lá Agora aqui Vai ser feita uma trança, né Coloca essa palha pra dentro Vai ser feita uma trança Primeiro eu vou fazer a trança daqui pra lá, né E depois vai ter outra trança de lá pra cá Pra fechar Então bora começar Tá ruim de fazer Por causa da posição aqui, né Que é na cadeira O bom seria fazer no chão E aí Vamos lá. Olha, vai ficando assim. Todas as palhas que sobrou servem para fazer a trança. Pronto, aqui eu já terminei a primeira trança, né? Ele vai ficar assim por dentro, olha. Viu? Uma trança por dentro, olha. E essa é a primeira trança. Aí agora eu vou arrematar a trança aqui, olha. Esse aqui é bem trabalhoso, né? Dá mais trabalho. E demora muito. Demora muito para ficar pronto. Arremato a trança. E aqui eu vou colocar ela aqui, olha. Pronto. Arrematei a trança aqui, olha. Agora eu vou voltar a fazer na outra trança. Como eu já falei, todas as palhas que sobram são usadas para fazer a trança. Bem, pessoal. Agora aqui eu já estou finalizando, né? Já terminei aqui a outra trança. Vou arrematar ela aqui. Para estar finalizando aí o nosso trabalho. Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom, pessoal? Se for possível aí, compartilhe. E essa é a finalização aqui. Desse artesanato. E aqui está pronto. Olha. Aqui cabe até uma galinha índio gigante. Esse aqui ficou bem grande, né? É como se fosse um cofo, pessoal. Só que é um cofo de um canto só, né? E aqui se pendura assim, ó. Antigamente você via muito isso aqui nas casas, né? Nas casas do interior. E geralmente tinha uma galinha aqui dentro. Colocando ovos, né? Ou chocando. Bem legal. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilhe nas redes sociais. Dê seu joinha, tá bom? E ative o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E meu muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E ative o sininho das notificações.